E fala galera, beleza? Vou tornar e dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje começando a nossa série de Midnight Club 3 Dub Edition Remix. Vamos começar um dos jogos que mais marcou a minha infância. Guys, é o seguinte, antes de eu começar, antes de eu dar aqui o Porsche e a Vehicle, o Vehicle, como vocês quiserem falar, comprar o carrinho, eu vou deixar a cutscene caso não dê copyright, mas se der copyright não teremos cutscenes, fechou? Bora! A set of 20-inch shoes. O que você está falando da money for? Você entende o trabalho que vai dentro disso? O amor? Você está perdido, fool. Ei, eu tenho que ir. Então, você é o bebê, né? O que você está indo, homens? Eu tenho apenas a melhor car. Uma coisa rápida para a importuner, uma coisa rápida para a importuner, uma coisa rápida para a importuner, uma coisa clássica. Ou se você tem a feria, uma coisa luxuriosa. Porque aqui no 619, nós temos tudo. Tudo de aftermarket stuff, de corpo e de dentro da hood. Fazer rápido e fazer tudo bem bonito. Ei, mas eu não sei o salesman. Então, eu vou olhar os caros, escolher o que você quiser. E não tenta ficar engraçado com o preço, porque isso não é a ghetto. Então, a bebê diz que você gosta de ir com um pouco de velocidade, hein? Mas eu vou me encerrar. É tudo sobre car clubes aqui, homens. O que você achou, tem alguém que vai querer ir com a velocidade. É a vibe aqui. Beleza caras e o carro de driving. Insanity, S.A. Então, eu vou me encerrar ou eu vou te dar um nome. Eu vou me encerrar com car clubes, homens. Beleza. Primeira cutscene. Aqui ele vai explicar um pouquinho da customização. Eu explico pra você que não sabe e nunca jogou. Eu te mostro como funciona. Mas eu não vou deixar, porque aquela música ali tem copyright. É a música tema do jogo. Então, não vou deixar pra gente não ter problemas com copyright. Fechou? 22 mil doletas é o que nós temos. E eu vou pegar o R32 hola aqui pra vir pra nós. Vai ser esse carro que nós vamos começar. E deixa eu ver. Hum, bonitão, hein? Bonito, tá? Bonito, tá? Tô entre esse... E esse, velho. Vamos com esse aqui. Vamos com esse aqui. E é nóis, mano. Sobrou 250 doletas. Order Red Races são corridas ponto a ponto. Então, a gente vai ter essa primeira corrida que vai ser com, se eu não me engano, os três primeiros personagens que a gente vai correr. Vanessa, Carlos e Bishop. E no vídeo de hoje a gente vai fazer tanto essa corrida quanto as corridas da Vanessa. No próximo a gente faz a corrida dos outros dois ali, do Bishop e do Carlos. É isso mesmo, ó. O Carlos aqui atrás com o seu Monte Carlo. Se eu não me engano, é o 1978 Monte Carlo. Aí a gente tem a Vanessa com o seu Eclipse. E a gente tem o Bishop com o Lexus. Eu não lembro qual que é o modelo do Lexus dele, mas não é o IS300, tá, manos? Vamos lá. Cuidado aí. Passou, beleza. Tá bonito, tá bacana. Curva pra direita aqui, ó. Fechou. Foi. Essa primeira corrida é muito fácil É mais pra você pegar as manhas de como funciona Os bots não dão tanto trabalho Nessa primeira corrida não As corridas elas tendem a ficar mais difíceis conforme você vai Tipo, upando o seu carro Pegando os carros de classe mais alta Então, primeira corrida feita Já ganhamos 500 doletas Já estamos com 750 Vamos salvar Provavelmente vai vir alguma explicação Agora também pra você começar Isso mesmo, sistema de navegação Ele vai ensinar como é que faz pra abrir o mapa Pra escolher os rivais Que a gente vai correr Mas a gente já tem o primeiro rival desse vídeo Que é a Nossa querida Vanessa, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão Questão de áudio Beleza Eu tô ajustando pra não ficar tão alto Na gravação, porque aí Senão fica muito alto o barulho do carro Esses negócios assim, tá ligado E eu quero que fique um volume legal, tá ligado De vídeo Feel good I feel good Corrida ponta a ponta Valendo 500 doletas Primeira corrida contra a Vanessa Bora Um Jetta O Eclipse E quem tá do meu lado Um Sion Um Sion Não sei como é que fala o nome desse carro TC, né mano Segurou Bora no táxi, velho Aqui em São Paulo O táxi Eles tem essa coloração, mano Não sei da onde você tá assistindo Mas eu sei que no Rio de Janeiro Ele é amarelo, né Aí aqui no Aqui em São Paulo Ele é branco, mano A preferência do táxi Na verdade Na verdade o táxi Ele pode Se eu não me engano Assim, as cores que eu já vi São branco e preto, né Nunca vi outra coloração de táxi Se você é de São Paulo E já viu outra coloração de táxi Fale aí nos comentários Fechou, mano Tamo indo bem Oh Vamos pular aqui, ó O cantinho da obra da alegria Lembrando, mano Que se cair na água No Midnight Club É, meu parceiro Acabou F total, mano Primeira corrida Aparentemente Já levamos a boa aqui, velho Ó Ha, malandro Pô Tá de brincadeira Meu irmão Não passou uma agulha Nesse cara, velho Pode ter certeza, mano Vamos pra próxima corrida, velho Explicando o sistema de burnout Que é aquela saída De queimar o pneu com o R1 Circuito, hein Mudou a corrida, hein Não vai ser mais corrida Ponta a ponta Eita, tem uma galera aqui, hein Deixa eu ver como é que ela Também não é longa Aquela corrida de três voltas, né Fechou Corridola de três voltas Contra a Vanessa Essa corrida aqui é só Volas, mano De fazer Aquela curvinha pra esquerda aqui Ó, rapaziada É, meu garoto Subiu Cuidado aí Pra não me fechar É sempre importante dar a luz Queda de frame Normal É muita tecnologia Grafica nesse jogo Uh Virar Virar Filho da xuxa, velho Calma Ó, polícia de moto Policial de moto Vai rodar, hein Policial de moto Vai de base F É aqui se bater, hein Eu tô avisando Vem, não Eu zerei a série do GTA, meu irmão O que eu mais sei fazer É derrubar policial, velho Ó Tá duvidando que eu zerei o GTA? Olha aí no canal do outro É, mano Filho da xuxa, velho Stop your vehicle O que, mano? Você acha que você com essa motoquinha aí Vai me parar, velho Porra, mas assim, né O que o motoqueiro da polícia é grudado na moto também é brincadeira, né Porque, tipo assim O que ele já era pra ter caído também Uh Quando eu vou fechar Mano, ele tem um sistema de inteligência, assim Elevado Porque Eu ameaço a fechar ele, ó Ó, ó, ó Cês viram? Cês viram? A maldade tá nele, velho A maldade tá nele Ele é o cara da maldade, velho Cuidado aqui Uop Bateu, bateu, bateu É Aí o problema é seu, né, motoca Não tem culpa não, mano Cada qual com o seu, né, velho Bateu Ó Do radar ele sumiu pra mim Mas daqui a pouco ele tá Não, já era Ah, mano Eu fugi Eu fugi da polícia no GTA, mano Não vou fugir no Midnight, velho Ó, ó Show de bolas, velho Primeiro lugar Em 2 minutos e 32 Fechou, mano, é isso aí Vamos nessa aí Continuar Terceira corrida Da Vanessa Corrida ponta a ponta Valendo quanto? 800 doletas, velho Ó o golfeira lá atrás No fundo, ó Bonito, né Bora Golfezolas ali Eclipse Eu não sei que carro esse atrás de mim não Mas vou dar uma olhada Cara, não consegui nem te cagar isso Ah, é o tal de Sion Sion, Sion Não sei como é que fala Bora Boostizola aqui Boostizola Eu não sei porque eu falei boost Não tô pegando vaco de ninguém Beleza, hein Beleza, hein Beleza, hein Mano, essa parada Não que você não consiga guiar seu carro em duas rodas Mas não é tão simples de levantar Igual é aqui, tá ligado, mano Tipo, deve ter uma puta técnica pra fazer isso Tá ligado Tipo, não é pouca não É muita técnica, tá ligado Beleza Ih O cara tá vindo, hein Uh Bond Sempre cuidado com o bonde, mano Não olhar pro lado Quem tá passando é o bonde Se ficar de carro ousada O seu carro explode Bora Curvalo aqui Eita Tá bonito Tá bonito, hein Ó Mano, tem um cara na minha bota Mas tipo, muito na bota, assim Olhar rápido pra trás, né Porque Quanto menos eu puder Correr riscos nesse final de corrida Melhor pra nós, né E é isso, rapaziada Finalizamos aqui Mais uma corrida É Beleza, vamos ver Dinheirinho Opa Unbeatable Street Racers É O clube de carros Turners da cidade Tá desafiando nós New manufactured vinyls Have been shipped to the garage Então a gente recebeu Adesivos de marcas E novas rodas também chegaram É isso, velho Bom, guys É o seguinte Pro próximo vídeo Pro próximo vídeo A gente vai enfrentar o Carlos e o Bishop Beleza? E Bom, provavelmente agora vai ter uma cutscenezinha Mesmo esquema Se tiver copyright Vou cortar Fechou? É nóis Oh, fregón, huh? You beat a girl? Well done, ese Those tuner kids think you can drive okay They invited you to take part In the unbeatable street racers Private club competition All you gotta do is turn up in a tuner And keep impressing the kids I know, I know Why bother? But apart from all the ferre You're gonna be lifting off these fools Los vatos got some firme skills Maybe they can teach you something Anyway, do what you like I'm just giving you some advice To put a look over peach In the unbeatable street racers I I I I I I